E aí Deu tapa fudido deu tapa fudido só para na falta E aí Que Água Wir O Cara queres arrumar uma confusão comigo, dê um suave, tá certo... Cerro se eu. Beleza, ok programa. Segura esse martel do torto Tá o Otávio ou o Renan que vai, Otávio, né? Pena. Caixa. Aê! Burra! Aê! Ô, Jack, leva o gol do Jack, leva o Jack, leva o Jack, pega o gol! Vai lá, continua! Tem que fazer, Jack, tá errando muito! Ô, Jack, vai voltar, não? O que é isso, Jack? Que doideira, hein? Que é isso, Jack? Ô, Jack, fala pro Pastor Elf, Que categoria, hein? Aprendi com o senhor, hein? É, gente!